A Bíblia, no livro de Gênesis, conta a história de dois irmãos, Isaú e Jacó. Isaú vendeu a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilhas. E naquela época, a primogenitura valia muito mais do que apenas um status. Era a bênção do Senhor sobre o irmão mais velho. E Isaú simplesmente ignorou esse fato porque tinha outras prioridades. O morador de uma pequena cidade do interior tinha um compromisso todos os dias, cortar a grama da frente de sua casa. E ela era impecável, dava gosto de ver. Ele era conhecido na cidade inteira como o dono do jardim mais bonito. Ele dedicava a sua manhã inteira para fazer aquilo. Certo dia, uma triste tragédia aconteceu com sua esposa e ela faleceu. E depois de alguns dias, existia uma placa na sua propriedade que dizia o seguinte. Há coisas mais importantes na vida do que uma grama alta. Uma sequência de tragédias e pesar atingem o nosso mundo. Nesses momentos, refletimos sobre as nossas vidas, naquilo que estamos investindo o nosso tempo. E se pararmos para pensar, percebemos que muitas vezes somos incapazes de entender o que é realmente importante para as nossas vidas. O que nós realmente precisamos e aquilo que nós precisamos manter. Nós temos a tendência de dizer o seguinte, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, tudo amanhã. Pena que amanhã pode ser tarde demais. Abraça quem você ama hoje. Fale eu te amo hoje. Sempre que bater a vontade, não deixe de abraçar os seus pais. Não deixe de dizer que amo os seus irmãos. Sempre que seus amigos te chamarem para sair e bater aquela preguiça, manda ela embora e sai com os seus amigos. Peça perdão, perdoe. A vida é um sopro. Entregue a sua vida para Jesus hoje. O amor que talvez o mundo não te deu, ele tem para te dar. Valorize cada momento, viva intensamente, ame, agradeça a Deus todos os dias pelo dom da vida. Ninguém vai viver a sua vida a não ser você mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.